O presidente Jair Bolsonaro deu posse aos ministros Onyxon Lorenzoni no recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência e também Joaquim Álvaro Pereira Leite no Ministério do Meio Ambiente. Luiz Eduardo Ramos, general que foi retirado da Casa Civil para dar lugar a um dos líderes do Centrão, o senador Ciro Nogueira, também tomou posse como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. As posses aconteceram em uma cerimônia simples no Palácio do Planalto. Antes do evento, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro convocou os apoiadores para um ato público em São Paulo, uma última manifestação pela aprovação do voto impresso ou auditável e a gente vai ouvir agora o que ele disse. Aqui não abro mão de demonstrar quem respeita ou não a nossa Constituição. A alma da democracia é o voto. E o povo tem que ter a certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa. Não pode ter dúvida disso. E o voto tem que ter a contagem pública. Se você analisar, viu que a Suprema Corte alemã decidiu. E decidiu tornando esse sistema de votação, ora, usado no Brasil como inconstitucional. Porque ele não permitia ao mais humilde do povo, o mais simples, acompanhar a votação. Ontem eu conversei com o telefone com o presidente Marito do Paraguai. Lá existe o voto eletrônico, sim. Mas ao lado da urna, temos ali uma impressora. Dessa maneira, se tirou qualquer dúvida no Paraguai, um país e vão, o nosso vizinho aqui, dá-lhes o das eleições. E digo mais, Se as nossas atuais urnas tem um plug ali para você acoplar a maquininha, por que esse plug existe? Se ele existe, é para você acoplar a maquininha, a impressora. Agora, o que está em jogo? Uma coisa, uma pessoa entra na tua casa e vão bater os leis. Você vai ficar chateada pra caramba. Vai falar para as mães, talvez. Mas você, com o tempo, você pode esquecer ou recuperar aquilo. Você entrar na tua casa, que é o Brasil, e roubar a sua liberdade, isso não tem preço. Está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, pela manhã, há alguns apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Jorge Serrão, eu quero saber, nós estamos já na terça-feira, como é que está a previsão em relação à aprovação ou não do voto impresso auditável no Congresso Nacional. Pois é. Na quinta-feira, haverá uma reunião importante dessa comissão do voto impresso na Câmara e há um risco, é bom advertir, de que esse voto impresso possa ser até, a PEC 135 possa ser derrubada. Mas, atenção, isso pode acontecer, porém, no Senado, há em tramitação um projeto parecido que institui, regulariza o voto impresso e ainda pode incluir a questão fundamental da recontagem física dos votos 100%. É isso que está incomodando demais o Tribunal Superior Eleitoral e os inimigos da transparência e da segurança eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou até a soltar um argumento de que seria um retrocesso a voltar com a recontagem física de votos. não é retrocesso algum, porque o sistema eletrônico vai continuar. O que vai haver apenas, e é necessário, que você tenha o resultado do boletim de urna, que tem que coincidir, sim, com a recontagem física dos votos que pode e deve, tem de ocorrer na própria sessão eleitoral, que vai ali recontar, no máximo, 300 a 400 votos. Já falamos isso, já demos essa dica. Então, é isso que tem que ser seguido, é isso que pode ser feito. O voto impresso não vai ficar circulando de lá para cá. E aí, sim, se conferiu o BU com o que foi recontado pelos mesários ali que têm fé pública, a eleição foi correta ou não. Então, o Tribunal Superior Eleitoral precisa parar de apresentar argumentos falsos, fake news, na verdade, mas se a gente disser que é fake news, eles ficam chateados. Então, vamos chamar de argumentos falsos que são intoleráveis pela maioria do povo brasileiro que quer eleição transparente, limpa e segura. Bolsonaro está pregando só isso. Ele não pode ser pregado na cruz justamente por estar defendendo aquilo que seria a legalidade, a legitimidade do mecanismo de escolha. Agora, Constantino, o presidente da República convoca para mais um ato. Você acha que tem força de mobilização? Acho que tem, Paulo, e acho que cada vez mais gente está se dando conta que é fundamental sair às ruas para ir contra essa tentativa golpista do sistema. Porque é disso que se trata, não dá mais para dourar a pílula. E tem muita fake news e muita mentira deliberada sendo espalhada por aí. É curioso que o TSE, o ministro Barroso, que tomou mais uma decisão ao arrepio da lei, muito criticada por tudo que é jurista, renomado, doutor Ives Gandra, Martins e tantos outros, porque, inclusive, ignorou que teria que passar pela PGR e incluiu o presidente Jair Bolsonaro no inquérito de fim de mundo sobre fake news para poder torná-lo talvez inelegível. Tem um golpe em curso. E aí o ministro Barroso, no seu discurso, fala em combater fake news. Eu até fiz uma pergunta ao ministro nas redes sociais, ainda sem resposta. Vamos ver, né? Quem é que vai combater as fake news do próprio TSE? Porque são muitas. E não só do TSE. Veja, a deputada Tabata Amaral, por exemplo, ela andou falando aí que é voltar o voto impresso para o sujeito poder levar para casa, ter acesso. Isso é mentira. O TSE mesmo tem vídeos explicando como é que é o procedimento. Está no site. João Moedo, do Partido Novo, que agora está aplaudindo essa medida esdrúxula e antidemocrática e inconstitucional do ministro Barroso, ele também chamava atenção antes para a questão do voto impresso trazer mais segurança e transparência. Então, tem uma inversão, uma guinada de 180 graus em muito discurso por aí, muito, de jornalista e de político. Reinaldo Azevedo era um que aplaudia o PSDB quando tentou fazer auditoria e não conseguiu porque tinha muitos indícios e suspeitas de fraude e hoje está batendo o bumbo de que é golpismo falar em voto auditável. Então, tudo isso está chamando atenção para o golpe impresso. E o presidente só tem uma defesa, é o povo nas ruas, mostrando que não vai passar batido uma grosseria dessas. Então, já passou da fase de dourar a pílula, de fingir que tem um verniz de normalidade no funcionamento das nossas instituições no Brasil. Não tem, né? Aqueles que soltaram Lula, que o tornaram elegível, são os mesmos que agora estão fazendo campanha muito suspeita e articulando com o Legislativo o que é ingerência indevida para brecar uma mudança que cabe ao Legislativo e que o Legislativo já deu vários sinais no passado de que deseja. Inclusive, aprovando com mais de 400 votos contra apenas sete contrários, um projeto de lei do próprio deputado Bolsonaro à época, que foi considerado inconstitucional, sabe-se lá o motivo, pelo Supremo. Então, é tudo muito bizarro. Nós temos aqui que falar português muito claro, né? De novo, tem um golpe em curso no Brasil, sim. Ele não está vindo do governo federal, não, gente. Agora, Bruna, a nossa pergunta foi justamente essa. Se com esses inquéritos o presidente Jair Bolsonaro pode se tornar inelegível, você acredita que o judiciário de alguma forma fará isso? Se fará ou não, o tempo vai dizer, mas que está tentando fazer, isso é explícito e é muito complicado a gente ver aí alguém ligado ao TSE agir com tamanho autoritarismo. Então, a gente percebe que a partir do momento em que aquele que cuida do sistema de votação, de escrutínio, se mostra autoritário, isso é de uma gravidade, isso é escandaloso. É escandaloso, né? O Constantino descreveu bem qual que foi a manobra. Passou por cima do PGR e incluiu o cara no inquérito. Quer dizer, ele atropelou o que as instituições orientam a fazer. Isso é autoritarismo. E aí, quem que é o autoritário? É o presidente. É um negócio absurdo. Agora, uma coisa que todo mundo tem lembrado desde as manifestações de domingo e que vale a pena a gente registrar aqui, porque todo mundo diz que o povo brasileiro não tem memória, mas nesse caso ele teve e eu achei muito interessante, é que um dos episódios mais engraçados que a gente teve recentemente foi a tal da eleição para a presidência do Senado em que o Renan Calheiros tentou ganhar e ficou fora e tentou fraudar a eleição. Ali, o que aconteceu? Pegaram a fraude justamente porque o voto era impresso. Fez-se uma auditoria e obrigou-se os senadores a votarem de novo. E aí, o Renan saiu correndo da sala porque ele viu que a fraude que ele tentou perpetrar não deu certo. O povo não vai esquecer essa história e é por isso que ele sabe. O voto impresso permite justamente essa auditoria e a gente não quer justamente ser enganado por aqueles que estão se preparando para fraudar as eleições. Serrão, agora um ponto fundamental. Não dá para acabar bem essa briga constante, permanente, prolongada entre os poderes. Não é preciso que o presidente Jair Bolsonaro dê essa ideia hoje no meu artigo no site alertatotal.net. O presidente Bolsonaro tem que convocar, sim, os presidentes dos poderes, o presidente Luiz Fux do Supremo, o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira para uma reunião no Palácio do Planalto da qual deveriam e tem de participar também o vice Hamilton Mourão e o ministro da defesa representando os militares. Porque no Brasil nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. E também pode até se considerar também o poder militar, porque tem lá o artigo 142 que o coloca até na figura do moderador. Isso é questionável por muitos, mas está lá, está escrito na Constituição. E não existe poder supremo. Esse termo não existe na Constituição. É uma jabuticaba brasileira do momento. Então é hora de conter esses abusos, esses arroubos dos poderes. Não interessa quem está brigando com quem. O presidente Bolsonaro tem de exercer sua soberania, o Brasil é presidencialista e cabe a ele nessa reunião botar um freio nessa confusão toda. É discussão de relação. Agora, o ideal seria uma reunião de Bolsonaro com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal no próprio Palácio do Planalto. Mas será que eles têm coragem para isso?